Hrng 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 Hrg Hrng HrgW Hr Gagmin Hrg Hrng Hrg Hrg Ah, atenção. um Tem substâncias tóxicas. Não inalarem o produto Hrrhh Quaagan Chá! Esse negócio ia.... Ele deve dá uma boa temperada na minha pizza Vem até mim, minha presa! Bom dia, Professor Substituto! Ah, sim! Bom dia, turma! Eu sou... Eu sou... O Sr. Springman! Olá, Sr. Springman! O que vai ensinar pra gente hoje, Sr. Springman? Ahn... Hoje vocês vão aprender sobre... Geografia! O país de Liechtenstein está localizado entre a Áustria e... E esse é o motivo pelo qual vocês nunca devem beber leite de girafa depois do Natal! Está bem, crianças! Voltei do banheiro! Agora, quem pode me dizer como a fonte de energia da célula é... Ah! Meu Deus! Jeremy! Não cole chiclete debaixo da carteira! Vá agora para o cantinho do castigo! Obrigada por me dar cobertura! Mua! Prof! Alô! Ah! Quem é você? Eu sou sua irmã gêmea! Circos Blobby! Irmã gêmea! Ah! Tá bom! Você consegue fazer... Isso? Ah! 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 7h 3, pô! Ah! Assustador! Bem, aposto que não consegue fazer essa daqui! Anda logo, pirralho! Vem pegar! Ei, vejo que você também gosta de fazer bullying com crianças para disfarçar a torre dos seus sonhos fracassados. Você também? Ah, sim. A sua cor favorita também é... Roxo? Tá no meu nome, carrinha? Ok, ok. Última coisa antes do casamento. A cor do seu carro é... Cacolicot! O que foi que você disse? Cacolicot! Por quê? Você só tinha que dizer Roxo! Sua escória é sem cultura! Cacolicot! Por quê? Sai, Balofo! Deixe que eu atendo, pessoal! É o Homem Roxo! O Homem Roxo? O Homem Roxo é o pior! Ninguém se compara a sua crueldade sádica! E eu nem sou deficiente! Como vão fazer um pedido agora, Fagotes? É, é isso aí! Ele é um monstro! Ei, faz tempo que não nos vemos, parças! Mas o que eu só vim aqui pra avisar vocês, amigos, que agora eu sou um homem mutado! Bem, biscoitinhos de gotas de chocolate do Homem Roxo! Bom apetite, meus camaradas! Ah, credo! Não são gotas de chocolate, são uvas passas! É... Oh, eu nunca mais vou subir no palco depois disso! Bom, não podemos consertar isso? Essa é a questão! Eu tentei, tentei, mas eu nunca achei um jeito de me livrar disso! Por isso comecei a usar minha cartola! Estou preso como uma aberração pelo resto da vida! Espera um minuto! Isso é um desenho, certo? Não significa que podemos só... Espera, Foxy! O que foi aquilo sobre tudo isso ser um desenho? É... 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 Eu acabei de desenterrar um tesouro. Vamos ser ricos, galera! Eba! E o que nós vamos fazer com toda essa grana? Nós vamos rolar nela! Mãos ao alto! Não, policial, eu juro! Vocês todos foram pegos gastando milhões com dinheiro falso! Deve haver algum tipo de mal entendido! Saudades do meu navio! Ah, não vem chorando pra cima de mim, Fox! Fala, pessoal! Hoje eu vou estar tentando o desafio 24 horas no depósito de lixo! Eu já acuplei a câmera na lateral da lixeira para vocês me verem durante todo o tempo! Vamos lá! Espera, hoje é dia do lixeiro passar! Ok, subindo! Ei, ei, ei! Oh, oh, peraí! Opa, eu tô bem! Acabei de cair do caminhão do lixo, mas eu acho que vou ficar bem! Embora o compactador esteja ligando e... Compactando... Na verdade, uma ajudinha seria bom! Estou começando a ficar bem compacto! E não dá pra mexer! Ah, vocês viram o Bonnie hoje? Achei que ele ainda estivesse dormindo! O que é aquilo? Nós temos que achá-lo! Nós olhamos por toda a parte! Espera! Mas o quê? Eu estou um pouco minúscula! Isso quer dizer que... Oh, espero que fique assim pra sempre! Oh, eu não sabia que nós vendíamos bonecos de ação! Olha a mini-chica! Ela é tão fofinha! Será que ela tem um botão de voz? O quê? Eu sou a verdadeira Chica, seu idiota! Ops! Tomara que a Chica não se importe que eu tenha acidentalmente esmagado sua boneca de ação! Foxy, você esmagou acidentalmente minha boneca de ação? Caramba! Esse cano está me dando nos nervos! Ai, eu me sinto um pouco diferente! Eu me sinto um pouco amarelado! GOOOOO! Fred! Estávamos apertando os canos! Não sei o que a Fala! Apareceu um vazamento enorme! Nós caímos no chão! E agora eu sou um franquinho! E agora nós temos três destino! Wow! Parece que temos um problema aqui! Parece que temos um problema aqui! Hahahaha! TOOOO! Hahahaha! 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 Oh, Foxy! Ei, Foxy! O quê? I don't know.